No vídeo de hoje provaremos uma cerveja amada por alguns, como este amigo aí da foto Mas odiada por outros tantos Provaremos hoje a Kaiser Kaiser, que em alemão se pronuncia Kaiser Cuja tradução para o português significa Imperador Não esse, esse aí A Kaiser nasceu de um dono de franquia da Coca-Cola que cansou de ver a Ambev fazer venda casada de cervejas e refrigerantes E no dia 22 de abril de 1982 lançou na cidade de Divinópolis, Minas Gerais Esse trem aí chamado Kaiser Como dizem os mineiros Seu nome é Luiz Otávio Poças Gonçalves E ele ficou tão puto com a Ambev pela questão da venda casada de cervejas e refrigerantes Que ele foi para a Alemanha e fez curso de mestre cervejeiro Convenhamos, isso não é uma coisa fácil E veio para o Brasil, lançou a Kaiser Mas desde 2010 a marca pertence ao grupo Heineken Inclusive neste dia ensolarado e maravilhoso que está fazendo aqui Como vocês podem ver aí pelas imagens Que eu lembrei da sensacional, pelo menos naquela época era Kaiser Bock Que nós tomávamos no bar da faculdade Que era no prédio da faculdade Antes da aula Hoje eu vejo que isso está completamente errado Ou não E também tinha o barriozinho de 5 litros da Kaiser Que eu achava muito melhor que a cerveja na garrafa e na lata Mas isso pode ser só uma impressão minha daquela época Digo daquela época porque eu não tenho visto mais para vender E aí não posso tirar dúvida se realmente ele era melhor Mas era uma impressão que eu tinha muito nítida Fica por aí que daqui a pouco eu vou te mostrar a próxima cerveja Que nós vamos tomar aqui E que é uma bem pedida aqui no canal E se você quiser comprar artigos sobre cerveja e cervejas Vai nos links na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo E a Kaiser tem 4,5% de teor alcoólico Segundo o Untapd ela tem 7 IBUs de amargor Seus ingredientes são água, malte de cevada, milho, lúpulo e levedura E no dia 13 de julho de 2024 Nesta lata de 350 ml eu paguei 2,69 Como podemos ver aí também consta que Ela passa por um período de fermentação de 15 dias Para garantir a qualidade Vamos ver se isso se reflete na hora que nós provarmos ela 15 dias de fermentação Acho brabo E vamos lá experimentar a Kaiser Como podemos ver aí na aparência Ela apresenta um amarelo clássico Seu colarinho é branco De boa formação, de boa retenção Com bolhas, eu diria médias E com um perlage espetacular No aroma da Kaiser Em primeiro plano dá para perceber as notas de malte Que lembra um pão um pouquinho mais assado assim Quando ele começa a ficar mais escurinho a casca Também dá para perceber notas de mel E também é possível perceber o lúpulo que é herbal Tudo em muito baixa intensidade Lembrando que estamos falando de uma cerveja Que é uma Light Lager Uma Premium Lager Ou uma International Lager Portanto, essa questão das notas serem em baixa intensidade Não é um problema É uma característica dela E no aroma também não percebi Nenhuma nota de fermentação Pois estava eu aqui tomando a minha Kaiser E pensando Será que você já deu aquela curtida no vídeo E já inscreveu-se nesse canal? Está esperando o quê? Me ajuda, bicho! No sabor da Kaiser Dá para perceber em primeiro plano As notas de malte Que lembram aquela casquinha de pão Um pouquinho mais escurinha Que já tem um tempinho no forno Fica muito legal num pão com essa casca Também dá para perceber as notas de mel No sabor um pouco mais Um pouco mais poçantes do que no aroma As notas do lúpulo herbal também dá para perceber E também assim como no aroma Tudo em baixa intensidade Ela é uma cerveja em baixa intensidade Lembrando o conceito de uma Light Lager De uma American Lager Que são cervejas que tem essas notas em baixa intensidade Por característica É uma cerveja que é para beber em grande quantidade Por isso ela é um pouco mais fraca Ela tem uma Uma oxidação Que é bem sutil Mas é presente Dá para perceber a nota de oxidação Mas E se você tomar ela rasgando de gelada Você nem vai perceber Essa oxidação Eu que sou mais chato Eu sei que eu sou chato Deu para perceber Mas se ela for rasgando de gelada Num churrasco Vai que vai A sensação de boca da Kaiser É um corpo baixo Uma carbonatação média alta Sem a distingência Sem calor alcoólico E com baixa cremosidade E a minha impressão geral Da Kaiser É que Ela é uma cerveja Em baixa intensidade São equilíbrio Ela é uma cerveja Que tende A um pouquinho mais Ao malte Ela é uma cerveja Suavemente adocicada Também posso comentar Que Agora que ela esquentou Um pouquinho Desde que eu comecei A tomar ela A nota de oxidação Ela está aparecendo Um pouco mais No aroma Também ela é bem mais Perceptível no sabor Essa oxidação É bem perceptível No sabor Mas que Como eu falei Durante o vídeo Se você tomar ela Num churrasco Na farra Com um monte de amigo Sem prestar atenção Bem gelada Ela vai descer Normalmente Também tem Uma notinha de mel Que eu não curto muito Nesse tipo de cerveja Eu gosto mais Das notas do malte Essa notinha de mel Me atrapalha um pouco Mas aí É um gosto pessoal E no mais Dá pra encarar A Kaiser Se estiver bem gelada E você beber Sem prestar atenção Mas olha Tem que ser gelada Se não No próximo vídeo Atendendo a uma galera Que pediu bastante Nos comentários Vamos encarar A Badem Badem Cristal Estão aparecendo Duas opções de vídeo Pra você continuar assistindo Fazendo aquele Rogues Flicks De sempre E maratonando o canal Neste lado aqui Está aparecendo O vídeo Da Skol Nesse lado aqui Eu encarei A Antártica Clica neles E continua Maratonando o canal No mais Desejo a todos Saúde Sabedoria E boas cervejas Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau